Eu vou agradecer por ter passado aqui Contado uma piada ruim que me fez rir Imagine se ela fosse boa Tudo bem que a gente tava à toa Contando coisas de mais um dia igual Mas com você nada me parece normal Não há monotonia nessa nossa sintonia Eu já falei pra ti Pode entrar sem pedir Você é de casa e mora aqui Dentro do peito meu Dentro do peito meu Você que chega aqui e vira café no copo Abre a geladeira e revira as minhas fotos Vira e mexe, dá cochilo no sofá Chama minha mãe de um dia Sabe a senha do meu celular Você é mais que um sorriso numa foto Mais que uma lista dos seus feitos Sabe aquilo que cê guarda aí dentro Pra mim tá perfeito 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 E quando quiser já sabe Pode entrar sem pedir Você é de casa e mora aqui Dentro do peito meu Dentro do peito meu E pode entrar sem pedir Você é de casa e mora aqui Dentro do peito meu Dentro do peito meu E quando quiser já sabe Pode entrar sem pedir Pode entrar sem pedir Você é de casa e mora aqui Dentro do peito meu Pode entrar sem pedir Você é de casa e mora aqui Dentro do peito meu Dentro do peito meu Muito obrigada Muito obrigada Um beijo pra todo mundo